E aí pessoal, Wardap Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje voltando aqui a série de reviews, agora fazendo o review da armadura Honin. Essa armadura muito boa, galera. E também style, né? Essa carinha dele com esse binóculo meio que infravermelho, o negócio dá mó stylão. Eu tô com a render baixa aqui pra não dar lag e os caramba 4. Mas galera, essa conta não é minha, tá? Essa conta é do Fantasma. O Fantasma tem tudo, o moleque é rasque, ó. E eu vou tá aproveitando e gravando aí com as demais armaduras. Legionário, Papai Noel, o Lobisomem não, porque o Lobisomem tem a série lá, né? Que eu tô buscando o Lobisomem e tal. Então, muito obrigado aí, Fantasma, por ceder a conta. Pra quem não é inscrito no canal do Fantasma, cara, eu vou tá deixando aqui na descrição. Corre lá e se inscreve, cara. É GG, o canal do moleque é muito bom, parceiro, eu recomendo. Galera, então, o seguinte. A de hoje, né? Do momento é a Honin. Eu vou tá falando um pouquinho aqui, ó, da descrição. Lê pra vocês. Inspirado nos guerreiros japoneses, o Honin é a evolução dos caçadores de recompensa. Guerreiros sem mestres, eles são livres para escolher suas batalhas. O suporte de uniforme recebe o dobro de pó de diamante no fim da partida. Isso daí é a mesma da armadura padrão do caçador de recompensas. Não muda muito, tá? O dano aqui, ó, você pode ver da padrão para a Honin. A diferença de dano é de redução de dano a balas e explosivos. Ou seja, é uma armadura, cara, bem forte. Se for comparar ela com a Samurai, ó, não muda nada. Então, ela tem a mesma contenção de dano aí que a Samurai. Então, a armadura é muito boa. E aqui a habilidade do uniforme, que é Disruptor. O portador usa minas e granadas personalizadas com jammer de sinal, adicionando efeito de sinal a todos esses itens. Ou seja, qualquer granada que você tacar, entendeu? Ele vai ter o efeito de A&P, que é o eletromagnético. Ou seja, você tem uma granada e um apoio aéreo juntos, cara. Para quem sabe, o A&P aí do primeiro... Caramba, fugiu a palavra. Dos primeiros apoios lá, que tem o Recon, tem a metralhadora fixa e tem o A&P. Ou seja, para você pegar um A&P normal, você precisa de 7 kills. E aqui não, você só precisa tacar granadas, já vai vir com esse efeito. Entendeu? Então, muito boa esse especial do uniforme. E vamos ver na prática aqui. Vou falar do setup rapidinho. Eu estou de Vosk 4, KM4. Aqui a camuflagem de dragão. O Pado aqui, no máximo, sem ornamento. KM4. Eu não vou mexer no KM, a conta não é minha. De pistolinha aqui, a última. A Marger. Nossa, minha boa. A última pistola. Granada de conclusão. E eu não vou estar jogando liga, tá galera? Porque não é justo. A conta não é minha. Eu não vou ficar upando e descendo liga aí se a conta não é minha. Então, vou jogar uma esgrinha aqui. Quando eu achar uma partida personalizada e conseguir entrar. A gameplay vai rolar. Já conta aí com o like de vocês. Para fortalecer. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal. O canal do Fantasma vai ficar na descrição. E tamo junto, galera. Espero que vocês curtam a gameplay. E aguardem os comentários. Valeu. Falou. Fui. Piu. Fui. Let's get him. Recon aircraft. Good to go. E aí 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 E aí